Uma outra informação também curiosa, interessante, é que as mulheres médicas já superam, o número de mulheres médicas supera o número de homens. Veja só. A Diana é médica, neurocirurgiã e está há nove anos atuando na especialidade. A área dela é uma das com menor presença feminina, segundo dados do estudo Demografia Médica de 2023. São profissões que têm muita emergência, não têm um horário muito pré-definido, têm uma carga horária pesada e se dizia que isso não era para a mulher. A pesquisa revela o machismo encontrado por Diana. Médicas declaram renda anual 36% inferior à dos colegas do sexo masculino. Infelizmente, no nosso dia a dia, isso é uma realidade. Inclusive, tem muitos relatos de provas de residência, muitas delas a gente precisa fazer entrevista com os chefes de serviço e muitas são as colegas que falam que durante as suas entrevistas foram questionadas a respeito do desejo de maternidade, se elas pretendiam engravidar durante a residência, o que é uma pergunta totalmente descabida. De acordo com a pesquisa, no ano passado, os homens eram maioria em 36 das 55 especialidades médicas e as mulheres predominam em 19 delas. As especialidades com mais mulheres são dermatologia, pediatria, imunologia, endocrinologia e metabologia e genética médica. Já os homens são maioria em urologia, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular e cirurgia do aparelho digestivo. Em 2009, os homens eram quase 60% dos médicos no Brasil. Mas essa realidade vem mudando. Já no ano passado, a divisão eram 51% de médicos e quase 49% de médicas. E já para o ano que vem, a demografia médica no Brasil projeta que esse quadro vai se inverter e as mulheres vão se tornar maioria na profissão. Esse equilíbrio do gênero, você traz diferentes olhares, que são pessoas diferentes. Tem visões que se complementam e que são importantes para você ter, de fato, uma situação que melhora as condições. Porque senão você fica com um olhar muito enviesado.